o sal galerinha começando mais um vídeo não e no canal do lucas da fã 230 e família para você sentir curiosidade e saber o que aconteceu com o óleo hoje eu tô em tirar o óleo de cozinha com o yamalu nela e coisa que eu queria ver o resultado que corpo olha isso aí como que ele ia sair se sai grosso e sai fim como é que ia ser algum eu deixei afrouxado aqui descobrir junto com vocês em qual vai ser a cor desse óleo e se tem olha que eu funcionei ela bastante ela fumou bastante mas não uai parece óleo mesmo é óleo de óleo de motor e ficou com a mesma cor do óleo de motor praticamente mesma coisa óleo de cozinha mesma coisa do óleo de motor até que tem muito óleo pelo tanto que eu funcionei a moto tem bastante óleo ainda aí praticamente parece o mesmo mesma coisa de um óleo de só é mais aguado mesma coisa de um óleo de motor aí tem praticamente o mesmo um litro que eu pus viu praticamente isso mesmo quase o mesmo um litro de óleo que eu pus aí ó pra quem tinha curiosidade de saber fazer não recomendo a ninguém fazer isso colocar óleo de cozinha no motor da moto que eu coloquei que essa moto aqui não é memória do dia a dia a moto só para a zoeira mesmo nela eu coloquei esse óleo mas eu não recomendo porque esse óleo não tem os nutrientes que o motor precisa para lubrificação então tá aí ó só para matar a curiosidade vocês do óleo de cozinha saindo uma borrinha aqui aí o filtro bem sujo vou limpar ele mas viveu viu esse óleo tá aqui deus de deus de dezembro nós já está em março e ver o óleo de cozinha viu não recomendo igual falei fiz esse aqui só para vídeo eu tinha deixado a meta de comentários lá que se batesse é mil comentários eu ia colocar um litro de água em vez de óleo mas não teve muito comentário é isso aí família se inscreva no canal deixa o like que em breve vai ter novidades aí da 99 vou voltar com os graus em e aí a